Música Estão abertas inscrições para o programa de desenvolvimento empresarial promovido pelo IEL em parceria com a HSM Educação para a capacitação de gerentes e gestores das empresas. Sobre este assunto eu converso com o diretor da HSM Educação, Ricardo Araújo, que participou do lançamento do programa e proferiu sobre a palestra Perspectivas para a Economia Brasileira e Mundial. Bom dia Ricardo, primeiramente fale um pouco sobre a sua palestra e o que pode esperar para o futuro da economia. Bom, a ideia da palestra é falar um pouquinho da crise americana que já vem se arrastando desde 2008 e deve se arrastar por mais um bom tempo. Falar da surpreendente crise europeia, que o desemprego na Europa está muito elevado, a Grécia decidiu ficar com o euro. Essa crise, embora tenha afetado o Brasil, não muito, mas tem afetado, quer dizer, o governo já tem tomado medidas para conter a expansão dessa crise para os mercados emergentes e tentar diagnosticar um pouco quais seriam as saídas para o Brasil para evitar o contágio, o efeito contágio dessa crise. Então é bater um papo sobre a economia e tentar passar para as pessoas de uma maneira didática, como nós entendemos que a economia brasileira pode prosseguir daqui para frente. Como fica a situação das empresas que pretendem fazer investimentos? Há perspectivas de reação positiva do mercado? A economia é uma engrenagem. O Brasil tem uma demanda crescente, a renda média do brasileiro tem aumentado muito. Do lado do consumo, as perspectivas são muito boas. Entretanto, há que se avaliar que o governo precisa fazer a sua parte. Quer dizer, o governo já vem tomando medidas, mas na minha opinião, muito incipientes no sentido de reduzir o custo das empresas, quer dizer, a parte tributária e a parte trabalhista. Isso é um assunto velho que todos nós vemos falando aí há 20, 30 anos e tem mudado muito pouco. E é exatamente por isso que, desta vez, eu acho que o Brasil precisa dar um passo mais largo nessa direção de mudar essa carga tributária, porque as empresas estão perdendo a competitividade no cenário mundial. E é exatamente por essa razão que o PIB brasileiro está sofrendo um decréscimo esse ano e nós não estamos vendo isso em países que continuam crescendo altíssimas taxas, como a China. Então, existe um fenômeno aí que precisa ser diagnosticado. A China cresce a taxas de 8, 9, 10% ao ano e o Brasil vai crescer menos de 2,5%. Quer dizer, tem algum problema que a gente precisa diagnosticar. E como uma empresa e seus gestores devem agir em cenários de crise internacional ou nacional para evitar que o desempenho dos negócios seja prejudicado ou surpreenda os investimentos? Do ponto de vista do empresário, eu acho que é importante ele tentar melhorar a sua competitividade e não esperar que o governo sozinho resolva o problema. E melhorar a competitividade requer melhoria da eficiência. Então, redução de custos, aumento da produtividade e inovação, não só na produção, como também na distribuição dos seus produtos no mercado. E para os empresários em busca de gerentes e gestores, como deve ser direcionada a busca? Como identificar talentos dentro de uma instituição? Eu acho que nós temos agora uma nova geração de empreendedores, de jovens muito bem capacitados, com muito talento, com muito potencial para ser desenvolvido. A partir daí, o caminho é educar esses jovens, mas educar para o empreendedorismo, educar para a inovação, educar para um novo modelo econômico, educar para a competitividade internacional. O Brasil não é mais um país isolado do mundo, a globalização já existe há muito tempo. Então, eu acho que o fundamental é integrar esses jovens no ambiente empresarial e dar a possibilidade para que ele possa discutir problemas reais das suas empresas. E o que os participantes podem esperar dessa parceria entre a HSM Educação e o IEL? Educação voltada para resultado. O Programa de Desenvolvimento Empresarial é um programa inovador, é um programa que combina a sala de aula com a prática empresarial, com o diagnóstico do problema de uma determinada empresa. Muitos executivos, sócios de empresas, eles não têm tempo de fazer uma pós-graduação de dois anos, um ano e meio, dois anos. O Programa de Desenvolvimento Empresarial é objetivo, ele vai na raiz do problema. E a gente espera que com esse programa a gente consiga disseminar cada vez mais nas empresas, na mentalidade do empresário, a grande oportunidade de treinamento das pessoas, dos executivos, mas, mais uma vez, procurando estar dentro da realidade das empresas. Esse é o Programa de Desenvolvimento Empresarial do IEL com a HSM Educação. Muito obrigada, Ricardo. E as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Empresarial seguem até o dia 30 de julho e as aulas estão previstas para agosto. Para saber mais informações, ligue pelo telefone 3611 1514 ou 0800 646 6101 e também pelo site ielmt.com.br. E nós convidamos você também para continuar assistindo os programas da TV Indústria pela internet pelo site fiente.com.br. Nós ficamos por aqui e um excelente dia para você.